Nem sempre é fácil lidar com as verdades do progresso e da sociedade, afinal as verdades iluminam a nossa mente, mas podem machucar o nosso coração. Porém, é um preço se pagar diante da racionalização, diante da sabedoria necessária para atingir níveis mais altos. Por isso, quer saber agora quais são essas oito verdades? Então vamos ao que interessa. Momentos bons podem ser substituídos a qualquer instante por situações ruins. Tudo pode estar tranquilo, tudo pode estar sereno e do nada uma tempestade surgir. Aliás, quando o clima e as situações estiverem bem tranquilas, suspeite, pois são nesses momentos de facilidade que tudo desmorona rapidamente para a dificuldade surgir. A verdade é que a vida e o mundo brinca com o seu caminho, e quando você se sentir bem, aproveite, pois logo em seguida algo ruim acontecerá. Aliás, creio eu que a vida seja uma gangorra, onde uma hora tudo dá certo e em outro momento problemas surgem de uma vez só. Por isso, aprenda a nunca se confortar mesmo quando tudo estiver bem, pois se você não se preparar e treinar na tranquilidade, no caos perderá e se frustrará. Produtividade requer descansos. Você já tentou ficar a madrugada inteira acordado, estudando ou trabalhando? Aposto que se sim precisou tomar café, energético ou qualquer substância ou remédio que te deixasse mais ligado. Porém, por mais que isso pareça vantajoso, não é. Você deixa sua mente e corpo energizado, porém de uma maneira artificial que só te desgasta com o tempo. Não é à toa que quem exagera no café e nos energéticos pode muito bem gerar um grave problema de saúde. Sendo assim, se você quer realmente ser produtivo, aprenda a descansar no momento certo, em intervalos que não atrapalhem o seu ritmo. Porque se você não descansar, se você não equilibrar o seu caminho, é meio óbvio que no começo até avançará mais por conta das horas extras de trabalho. Mas depois de um ano ou dois, terá que pegar tudo o que ganhou e gastar para se livrar de uma doença ou debilidade. Lembre-se, a sua mente é poderosa, mas até ela precisa de uma pausa para se recarregar. Viva com o dinheiro, mas não viva por dinheiro. Vivemos em um mundo capitalista e é óbvio que precisamos de dinheiro. Sem dinheiro, não realizamos boa parte de nossos desejos e nem mesmo garantimos uma vida digna. Por isso é essencial traçar um plano que vise a grana, não de uma maneira gananciosa, porém de uma forma inteligente. Onde você além de crescer pessoalmente, cresça também financeiramente, usando as suas habilidades e conhecimento. Porém nunca se venda por dinheiro, nunca finja ser alguém totalmente diferente do que é. E nunca faça algo que odeia só para receber um salário no final do mês. Você precisa fugir desse tipo de situação e garantir algo decente, pois caso viva pelo dinheiro, você certamente passará a sua vida inteira na infelicidade e amargura. Se você desistir perante uma resistência, então nunca avançará. Toda mudança apresenta uma resistência. É como tentar emagrecer. No começo, fazendo dieta e musculação, você pensa que não irá aguentar. Acha aquilo chato, cansativo e sem prazer nenhum. Você quer também comer doces, você quer ficar de boa no sofá, você não quer comer verduras e nem fazer flexões. Porém, se você quebra com um tempo essa resistência e mantém esses hábitos, depois de alguns meses você naturalmente fará os exercícios e até passará a gostar de se alimentar de maneira mais saudável. Toda transformação na vida segue essa mesma essência. No começo você sentirá resistência. Você sentirá que aquilo não dará em nada, que aquilo não presta, que tal coisa é horrível. Mas se você mantém essa mudança visando os objetivos, você além de chegar nesses objetivos, passará também a sentir prazer durante o caminho que antes achava tão complicado. Pois o seu corpo e a sua mente se acostumou com aquilo. Quem é muito poderoso não dará muita importância para ti. Isso você pode ter certeza. Aquele que está em um nível muito acima dificilmente olha para baixo. E ele até pode te dar uns apoios, porém não fará tanta diferença no seu caminho. A realidade é que normalmente os melhores aliados são justamente aqueles que se encontram no mesmo nível que você. E que querem alcançar os mesmos objetivos ou metas semelhantes. Porque geralmente são pessoas leais, já que te reconhecem como igual, como alguém que quer o mesmo que eles. E também pessoas que geralmente são esforçadas, que estão ali crescendo e dispostas também a crescer juntas. Claro que não estou falando que o seu crescimento depende de uma equipe. E nem que você formará uma equipe inseparável com esses aliados. Porém, se você busca apoio, se precisa de um suporte, procure pessoas que querem crescer assim como você. Pois essas sim fazem a diferença. Se você ganha por causa de fraudes e mentiras, então você não é um vencedor. Já vi muito golpista por aí mostrar dinheiro e carros e se achar o máximo. Já vi muito desonesto com ego inflado se achando bonzão. E é muito provável que muita gente se influenciou visualizando esses injustos. Elas pensaram, olha lá, esse cara enganou os outros e enriqueceu, vou enganar também. E na boa, é bem provável que a pessoa consiga enganar, se dê bem e saia impune, pois vivemos no Brasil. Mas a questão é, quanto isso custará a ela? Ela se sentirá digna depois de ser desonesta? Ela construirá uma reputação digna? Será alguém que dormirá tranquilamente à noite ou que pensará naqueles que prejudicou? Vai por mim. Quem vence na mentira e na fraude não é um vencedor e não deve ser visto como exemplo. A habilidade de falar não te torna inteligente. Você pode falar de forma ilimitada, pode a qualquer momento falar o que quiser, criar discursinhos bonitos. Porém, uma coisa é possuir a habilidade de falar. Outra coisa é falar com inteligência. As pessoas usarão a sua palavra contra você mesmo, porque talvez no descuido e na irracionalidade, nessa de não se importar, você falou coisas negativas, informações desnecessárias e frases que, por serem ditas da forma errada, foram mal interpretadas, logo, pense bem, porque você pode falar toda hora e qualquer coisa, mas isso não significa que falará com inteligência. Conforme avança, você ganhará, mas também perderá. O equilíbrio da vida é essencial, mas nem sempre você gostará de como é estabelecido, pois em certos instantes esse equilíbrio te dará paz, mas às vezes tirará coisas da sua vida que você certamente não gostaria de perder. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma conquista. Talvez você mude de cidade, mas perca os seus amigos. Ou seja promovido no trabalho, porém perdendo o tempo que tinha com a namorada, pois agora terá que trabalhar mais. E às vezes, sem avisos, você perderá um parente, como um pai, um tio, uma avó, uma irmã. A vida é implacável, e diante das escolhas e alternativas, portas se abrem e outras se fecham. Caminhos se iniciam e outros terminam, e você terá que se acostumar com isso. Caso contrário, fugirá das mudanças e permanecerá no mesmo lugar. Mas o problema de permanecer no mesmo lugar, é que você para de ganhar, mas continua perdendo com o tempo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito a não custar nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção, e até mais. Obrigada pela atenção, e até mais. Vamos lá.